Top 5 melhores sementes para consumir Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você está em busca de alternativas simples, naturais e baratas para melhorar sua saúde, você veio ao lugar certo. Hoje, vamos falar de um assunto que interessa especialmente a todas as mulheres, mas que também é útil para qualquer um que quer cuidar bem do corpo. As sementes. Sim, aquelas pequenininhas. Muitas vezes, esquecidas no fundo da dispensa. São verdadeiros tesouros para a saúde. Elas podem ajudar a equilibrar os hormônios, melhorar a pele, aumentar a energia e até contribuir para a saúde do coração. Então, prepare seu chá, fique confortável e vem comigo descobrir as 5 melhores sementes que você pode incluir na sua dieta hoje mesmo. para viver com mais vitalidade e bem-estar. Linhaça, a melhor amiga da saúde feminina. Vamos começar com uma verdadeira aliada da saúde feminina, a linhaça. Essa sementinha dourada ou marrom é rica em ômega 3, uma gordura boa que ajuda a reduzir inflamações e melhorar a saúde do coração. Além disso, a linhaça é uma excelente fonte de fibras, ajudando na digestão e no bom funcionamento do intestino. Mas o grande diferencial dela, para as mulheres, está nos ligananos, compostos que agem com uma forma suave de estrogênio natural. Isso pode ser especialmente benéfico para as mulheres na fase da menopausa, ajudando a reduzir os sintomas e equilibrar os hormônios. Uma dica prática é consumir a linhaça moída, já que a semente inteira pode passar pelo intestino sem ser completamente absorvida. Você pode adicionar em sucos, saladas ou até misturar na massa de pães e bolos. Chia, potência de energia e saúde intestinal. Agora, vamos falar da poderosa chia. Não se deixe enganar pelo tamanho minúsculo dela. A chia é carregada de fibras, proteínas e ácidos graxos ômega 3, que promovem saciedade e ajudam a regular o colesterol. Ela é perfeita para quem quer uma solução simples para aumentar a energia e melhorar o funcionamento do intestino. Algo super importante para mulheres, especialmente à medida que envelhecemos. Além disso, a chia ajuda a manter a hidratação por mais tempo, já que ela pode absorver até 12 vezes seu peso em água. Você pode misturar chia com água ou leite vegetal para fazer pudins deliciosos ou até polvilhar sobre frutas e iogurtes. Semente de abóbora. O segredo da saúde da pele e do coração. Você já ouviu falar da semente de abóbora? Ela é um tesouro para quem quer cuidar da pele e do coração. Rica em magnésio, essa semente ajuda a relaxar os músculos, o que é ótimo para quem sofre com câimbras ou está buscando melhorar a qualidade do sono. Além disso, ela é uma excelente fonte de zinco, que fortalece o sistema imunológico e mantém a pele saudável e firme. Isso é especialmente importante para as mulheres, que podem ter uma queda dos níveis de zinco durante o envelhecimento. E claro, a semente de abóbora também é rica em gorduras boas, que ajudam a manter o coração saudável. Adicione um punhado de semente de abóbora torrada em saladas, sopas ou até como um lanchinho crocante no meio da tarde. Semente de girassol. Vitamina E para uma pele jovem e cabelos fortes. Agora, vamos falar da semente de girassol, que é uma verdadeira fonte de beleza natural. Rica em vitamina E, essa semente ajuda a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento da pele. Além disso, a vitamina E é essencial para manter os cabelos fortes e brilhantes, algo que todas nós valorizamos, não é? Essas sementes também são uma ótima fonte de selênio, que é crucial para a função da tireoide e o metabolismo. Incorporar semente de girassol na sua dieta é fácil. Você pode adicioná-las às saladas, esmures ou até fazer um pesto de semente de girassol, que é uma delícia. Gergelim Rico em cálcio e vitaminas B E por fim, não podemos esquecer do gergelim, uma semente poderosa e muitas vezes subestimada. O gergelim é uma excelente fonte de cálcio, essencial para manter os ossos fortes, algo crucial para as mulheres, especialmente após os 40 anos, quando a perda de massa óssea pode se intensificar. Ele também é rico em vitaminas do complexo B, que ajudam a manter os níveis de energia e cuidar do sistema nervoso. Uma maneira deliciosa de consumir o gergelim é através do tahine, uma pasta feita a partir das sementes, que pode ser usada em molhos para saladas ou como um complemento para pães e torradas. 1. Incorporando as sementes na sua rotina Incorporar essas sementes na sua alimentação diária é uma maneira simples e eficaz de cuidar da sua saúde de forma natural e acessível. Além de serem ricas em nutrientes essenciais, elas são versáteis e podem ser usadas em diversas receitas, adicionando textura, sabor e muitos benefícios no seu dia a dia. Então, se você está buscando uma forma prática de se sentir melhor, aumentar sua energia e cuidar da sua pele, cabelos e saúde como um todo, essas sementes são suas novas melhores amigas. Gostou dessas dicas? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela amiga que também está buscando uma vida mais saudável e natural. Até a próxima!